Agora você vai conhecer Red Multimarcas. Olha, o carro que você sonha, o que você procura de nacional importado, você vai encontrar aqui. O legal é o seguinte, você vai ter um super atendimento. São dois endereços em Santo André, correto? Dois endereços em Santo André. Você vai ter aquele atendimento especial. Por exemplo, vem cá, você está pensando em andar em São Paulo com segurança? Você fala, eu quero blindar o meu carro. Você já comprou o carro, não blindou ainda? É fácil, liga para vocês, né? A gente resolve o problema. Vocês também podem ficar tranquilos porque eles vão blindar o seu carro. Ou se você quer mais rapidez, tenha pronta, entrega vários modelos blindados. Esse aqui, por exemplo, é um Golf? Isso, é um Golf 2.0, automático, blindado, nível 3, inclusive blindado os pneus também. Perfeito. E possui dois anos de garantia. Ok, você aceita carro usado na troca? Aceito, aceito carro usado na troca e faço uma boa avaliação do usar. E aí você tem vários planos de financiamento. Ah, quer um outro blindado, maior, para a família toda? Está aqui, um belo exemplo. Vamos falar dessa ML? Vamos lá, é uma ML 430, ano 99. A blindagem é o Gara, os vidros estão na garantia ainda. É um carro com apenas 20 mil quilômetros. Vem para cá que eu faço um excelente preço. E o seu carro usado entra na troca. E o legal é o seguinte, você vai encontrar aqui diversos modelos de carros nacionais, importados. Tem também versões de carros que você não encontra por aí, que está aqui um exemplo, né? Tem, tem vários modelos aqui que não encontra no mercado. Você vai encontrar tudo isso e muito mais em dois endereços. Aqui é a Avenida Atlântica, 106, Valparaíso, Santo André. O telefone aqui dessa loja, qual é? 011-4469-2111. E tem também na Caminho do Pilar 1727, Santo André também. Lá o telefone... 4426-2111. Quer fechar negócio? É só vir para onde? Red Multimarcas. Venha conhecer. Venha conhecer.